Eu terminei preparando uma apresentação relativamente grande, mas a gente tem um tempinho para conversar. Então, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre educações, culturas e hackers. Essa minha fala é uma tentativa de síntese do que está nesse meu último livro, chamado Educações, Culturas e Hackers, que é um livro editado pela Edufiba, que está disponível para venda no site. E do site do livro e da Edufiba, também você tem acesso à versão livre dele, licenciado em Creative Commons, que, aliás, essa é uma política da Edufiba, já da editora da nossa universidade, já há alguns anos. Todos os livros publicados pela Edufiba, no máximo seis meses depois, já estão disponibilizados no repositório institucional da nossa universidade. Muito bem, eu dividi essa fala, que é a partir desse livro, em quatro grandes blocos. A ideia desse livro foi sistematizar um pouco as reflexões que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos no grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Então, numa primeira parte do livro, é uma reescrita de alguns textos que foram publicados em contextos diferentes de pouca circulação, como catálogo de cinema, catálogo de exposição, ou uma revista localizada. Então, esses foram trabalhados e virou esse primeiro pacote, vamos chamar assim, primeira parte, que é o que eu vou apresentar aqui. E, numa segunda parte do livro, são artigos que eu publiquei ao longo desses últimos anos na mídia, por a gente acreditar, essa é uma filosofia do nosso grupo de pesquisa, de que, enquanto intelectuais públicos que somos da universidade, a gente precisa ocupar mais o espaço da grande mídia, mas eu não vou falar disso agora não, porque só isso daria uma boa conversa, que eu acho que é uma conversa importante. Muito bem, o primeiro blocão fala um pouquinho de tecnologia, fala um pouquinho desse desenvolvimento científico e tecnológico, mais particularmente da computação, da computação que nasce como uma computação de massa, essas são algumas, uma computação de grande porte, essas são algumas das figuras importantes desse primeiro momento do nascimento da internet, e eu trago essas figuras e esse primeiro momento por conta de uma questão fundamental, que é por que nós temos hoje a internet do jeito que está e por que ela se transformou nisso que transformou a sociedade. Essencialmente porque esses caras que trabalharam no desenvolvimento desses protocolos, dessas tecnologias, não patentearam, consideraram isso como um patrimônio da humanidade, por isso nós tivemos a internet com desenvolvimento que a gente conhece hoje. E a ideia fundamental que presidiu todo esse primeiro momento e que, de certa forma, o FISL é um espaço onde essa moçada se encontra, foi um momento de grande colaboração, um momento de compartilhamento de seus recursos computacionais ainda muito esparços. Eu me lembro dos primeiros momentos da internet que a gente ficava esperando da meia-noite, quando a telefônica não cobrava mais por pulso, mas nos dava de meia-noite até às seis, e para se conectar com uma BBS, que nada mais era do que um computador de um menino ou uma menina que ligava lá para a gente responder os e-mails que tinha recebido um, dois dias atrás, ou navegar num negócio absolutamente moderno com uma interface linda chamada Gofer. Então, quer dizer, mas essencialmente aquilo ali tudo era uma lógica muito grande de colaboração, e esse desenvolvimento se deu de forma alucinada basicamente por conta desses três grandes princípios que estavam aí. Quer dizer, no primeiro momento que a gente falava na internet, e eu sou um dos que estavam nesse início implantando a internet na Bahia, como coordenador do Comitê Gestor, a gente tinha que ir para a imprensa para explicar, mas como é que pode a gente conversar de graça com os outros? Porque, na verdade, não era de graça. Havia um compromisso de quem recebia o pacote passar para frente e sem bisbilhotar. Nem era o tema da neutralidade, nem passava pela gente, porque era tão óbvio que ninguém ia ficar olhando nem filtrando dados. E qual é o grande lance, na verdade, que aconteceu para montar a internet, e por isso que ela terminou sendo conhecida como uma rede das redes, uma meta-rede? Porque ela conectava o diferente, ela não se preocupou em juntar todo mundo, em padronizar sistemas, se criou um protocolo que possibilitava você ter qualquer tipo de aparelho e se conectar e entrar em rede. Mas, para nós, das humanidades, o mais importante de tudo isso não era o fato de que conectava o diferente do ponto de vista dos equipamentos, mas é que ela possibilitava você conectar o diferente do ponto de vista de culturas e de saberes. Essa, inclusive, terminou sendo um mantra do nosso grupo de pesquisa e do nosso trabalho desde aqueles anos 90, quando a gente dizia, para poder chocar mesmo, que a gente não queria a internet nas escolas. Aí todo mundo, porque o que a gente quer são as escolas na internet. Então, agora eu entendi o que é. Porque esse pequeno jogo de palavras, ele é absolutamente fundamental, se a lógica é uma lógica de manutenção da distribuição ou uma lógica de produção coletiva a partir dos saberes. Pois, muito bem. Do ponto de vista tecnológico, o que a gente está observando, e aqui no FISL, estão as pessoas que estão apontando para esse presente, olhando para esse futuro, o que a gente está vendo é que há uma mudança radical do ponto de vista da tecnologia, há uma mudança muito grande do ponto de vista do que esta tecnologia vai poder fazer nesses próximos anos. Isso é evidente, no FISL a gente vê toda hora, na Campus Pátia vê toda hora, no STED a gente vê toda hora, ou seja, a tecnologia avança de forma avassaladora, mas a escola também. E esse é um grande equívoco daqueles que não entendem o que é escola e o que é educação, de dizer que a escola parou no tempo, a escola não parou no tempo, a educação vem se transformando, vem se transformando muito, porém, não tão velozmente como a gente precisaria que ela estivesse se transformando. Ou seja, o que nós temos é um descompasso entre as transformações que a escola vem fazendo, transformações essas, na maioria das vezes, capitaneadas pelos bravos colegas, professores e professoras, que aliás, hoje, na rede municipal de Salvador, entram em greve, e a minha solidariedade daqui de Porto Alegre a eles, e essas transformações não são correspondidas com políticas públicas. E o segundo bloco, então, é começar a provocar a nós mesmos a pensarmos no que é possível se fazer e quais são algumas chaves de saída para isso. E nós trazemos como uma possível chave de saída a história dos hackers, a história do você é o que compartilha. Isso é um capítulo desse livro We Think, do Charles Littbeter, que é muito bacana, que é a ideia do compartilhamento. Mas aí é importante a gente compreender, e esse é um slide que eu já tenho trabalhado com ele, que quando a gente fala que você é o que compartilha, nós estamos falando que compartilha na perspectiva de compartilhar conhecimento. E não você é o que compartilha numa perspectiva da sociedade do espetáculo, numa perspectiva de dizer eu só existo se eu apareço. E aí hoje de manhã com o Alexandre Aluiva, que às três horas fala aqui, a gente estava comentando exatamente isso, a ideia dos youtubers, a ideia dos que só existem porque aparecem na rede. Então o compartilhamento tem essa dimensão, que é a dimensão do compartilhar o conhecimento. E claro que, quando a gente fala nisso, nós estamos falando dos hackers, nós estamos falando na possibilidade, numa ética de compartilhamento de experiências, de softwares, de rádio, na perspectiva de construir um bem comum. E é óbvio que isso, quando nós nos referimos, nós estamos falando numa mudança radical nas políticas públicas, nesta lógica de produzir essas grandes referências de cima para baixo, com intelectuais, qualquer semelhança com base nacional comum curricular é total, e distribuir para que seja seguido por todo mundo. Então a ideia fundamental é trazer essa experiência dos hackers justamente para poder viabilizar a construção de um ecossistema pedagógico de informação, de comunicação e de produção de conhecimento e não de consumo de informação. aí, claro, estamos falando na dimensão do aberto, estamos falando numa perspectiva que tem a ver com o software e o hardware livre e aberto, com o acesso aberto, com os dados abertos, com o parlamento aberto, ou seja, uma perspectiva em que esta dimensão do aberto presida todos esses movimentos. e aqui, claro, alguns exemplos, e eu só trago esse aqui porque estamos aqui em Porto Alegre, a ideia de cidades copyleft, quer dizer, mostrando que essas dinâmicas do código aberto podem ir contagiando o mundo analógico e o Bernardo Gutierrez fez essa brincadeira aí com as liberdades do software livre para pensar o que seria uma cidade copyleft, ou seja, as nossas conhecidas quatro liberdades do software livre substituindo software pela palavra cidade. E aí nós podíamos substituir de cidade por educação, por cultura, por meios de comunicação, ou seja, a ideia de que esses processos e práticas relacionadas à filosofia do software livre vão modificar radicalmente as dinâmicas urbanas, sociais e políticas de nossas cidades. Estamos falando, portanto, de ciência cidadã, de ciência aberta, de ciência cidadã. Estamos falando de uma ciência, uma produção de conhecimento que supere essa dicotomia entre a escassez do passado e a abundância que nós temos hoje disponível. Então, diferente do que muitos pensam e falam, para mim, essa abundância de informações é muito bacana, não é ruim. O que a gente precisa é ter um leitor qualificado para fazer essa leitura e não imaginar que nós vamos ter grandes especialistas que vão fazer essa leitura para o leitor não qualificado. Claro que toda ligação desse debate sobre as chamadas fake news é extremamente, totalmente vinculado. E isso está mudando e está mudando radicalmente. isso é essa semana, não, desculpe, dia 11 de julho no Sapo, Portugal, o comissário europeu para investigação, ciência e inovação dizendo o que é óbvio, uma pesquina financiada com dinheiro público tem que ser disponibilizada em acesso aberto, isso é óbvio. No entanto, isso parece a coisa mais estapafurda do mundo a ponto de ganhar destaques porque o cara falou isso. aquilo que eu falei no começo da política que nós temos na Edufiba é extremamente, é quase que elementar que um livro produzido por um professor e um pesquisador que já é pago na universidade com salário, com bolsa e ainda com financiamento de projeto, o resultado dessa pesquisa tem que ser publicado de forma aberta. O terceiro bloco é como nós podemos enfrentar os obstáculos que a gente tem para que esses primeiros dois blocos que a gente falou aqui possam de fato se expandir na sociedade. E a primeira questão que me parece fundamental é trazida pelo saudoso e querido professor Ingrid Simon que com o Miguel Saíde Vieira escreveu um capítulo no livro que organizei com o Serginho Amadeu chamado Além das Redes de Colaboração quando ele aponta a necessidade de nós politizarmos o debate e ele não tinha visto nada quando ele falou que era importante politizar o debate porque nós não estávamos ainda enfrentando o poder das grandes corporações e certamente Alexandre Pedro Sérgio Amadeu todos vão tocar sobre isso mas eu acho que é fundamental num espaço em que a gente discute educação reforçar a ideia de que com essas corporações do jeito que nós estamos vendo crescer e brincava com o Pedro Rezende hoje no almoço quando a gente fez uma volta no tempo dizendo assim o Google porque de manhã tivemos com Alexandre com Carina com Cláudia e com Dave um debate sobre o Google na educação o Google quando chegou chegou como uma alegria para nós porque com isso a gente atacava o poderio da Microsoft e aí Pedro levanta a Microsoft quando chegou chegou porque derrubávamos o poderio da IBM então na verdade nós estamos o tempo inteiro lutando assim como no Fisley 18 segundo Alexandre Oliva ele está bem maior do que o Fisley 1 então isso é muito bom porque é uma forma de resistir e essa resistência é importante porque esta concentração das plataformas que terminaram ficando conhecidos com o acrônimo de GAFA Google, Amazon Facebook estão de tal forma crescendo e dominando todas as dimensões simbólicas políticas e econômicas que isso demanda que a gente tenha uma atenção maior vou passar mais rapidinho por conta do tempo mas isso aí mostra o domínio da publicidade digital destas grandes empresas é absurdo o duopólio Google, Facebook do ponto de vista da publicidade isso aqui mostra as reservas destas grandes empresas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos mostrando então que são de fato poderios econômicos claro que isso tem desesperado porque batem todos os récords possíveis esses são os dados da Alphabet dono da Google Amazon Apple e o que a gente tem observado nisso é que o que termina acontecendo e o professor Marcos Dantas nosso colega da Federal do Rio de Janeiro chama isso de mais valia 2.0 porque nós trabalhamos alucinadamente dando cliques likes e tudo mais para estes caras aí serem as cinco maiores riquezas do mundo claro que isso preocupa e os países começam a se preocupar com essa questão há uma manipulação desses dados inclusive aí uma matéria na Folha mostrando que a Google financia pesquisas exatamente para apontarem resultados favoráveis à empresa o Tim Hu nesses livrinhos que já estão inclusive traduzidos aqui é o Império da Comunicação mostra o quanto esse crescimento do Facebook termina se constituindo naquilo que nós denominamos de os jardins murados da internet então observem o dramático desse momento que a gente está vivendo porque daquilo que pareceu com tudo liberado com não patenteado aquilo que pareceu uma grande possibilidade de inovação de contracultura de expressão da sociedade começa a ficar completamente cercado e mais do que tudo não satisfeito com esses poderios eles atacam também na questão da própria funcionamento da rede e o zero rating é uma coisa inclusive difícil de argumentar com a população quando a população diz quando alguém é um cidadão diz assim a operadora X está me dando acesso ao Facebook de graça o WhatsApp de graça como é que você é contra isso porque o preço está ali exatamente no fato dele poder ter o acesso a esses dados e é óbvio que esses três pontos são os três pontos que foram as nossas batalhas durante a tramitação do marco civil na internet batalha essa vencida pelo menos parcialmente terça-feira e aqui eu deixo o meu mais caloroso apoio e abraço a essa turma sensacional que está em torno da coalizão direitos da rede que tem feito um trabalho de formiguinha cotidiana foram não sei quantas audiências públicas para construir esse PL da proteção dos dados pessoais coisa que se conseguiu a partir da relatoria do deputado Orlando Silva e da aprovação imediata no Senado Federal na terça-feira passada desse projeto isso é muito importante abrimos então uma outra frente que no fundo ainda é uma subfrente de enfrentar os obstáculos e essa para mim é uma das frentes também é uma das frentes muito difíceis de ser enfrentada todas as conversas que nós já tivemos aqui no FIS de ontem e hoje já apontam isso que de um lado do ponto de vista da da concentração dessas empresas isso vai ser muito poderoso mas para mim o dramático é que na educação quando essas tecnologias entram na escola elas entram como ferramentas auxiliares dos processos educativos tradicionais e não como instrumentos e não como elementos dispositivos de escrita de uso das múltiplas linguagens então os computadores terminam sendo reduzidos a máquina de ensinar a ponto de que na literatura educacional se fala em tecnologia educacional seguramente o nosso querido Paulo Slompe vai falar bastante ainda que dia Paulo pronto sexta-feira às 14 e o que porque que eu insisto desde 1994 nessa ideia de que computador e a internet não é ferramenta auxiliar da educação porque nós já vimos esse filme nós já vimos isso acontecer com o livro que virou didático com a televisão que virou televisão educativa e que ninguém aguenta a televisão educativa no sistema tradicional de televisão educativa que no fundo é uma aula pela televisão os portais educativos as plataformas educativas e o que termina acontecendo é que evolui a tecnologia e involui o uso delas na educação e essa evolução se dá porque o objetivo maior das políticas é colocar a pedagogia dentro do equipamento e não a pedagogia do lugar onde ela tem que ficar que é num professor e numa professora qualificada para usar um computamento que é uma máquina para usar um equipamento que é uma máquina de processamento então você reduz a máquina reduz a capacidade operacional da máquina porque na verdade o que você quer é que ela se constitua ali apenas como um equipamento como uma tecnologia educacional pedagógica ou seja você com isso facilita entre aspas o trabalho do professor e da professora mas na verdade você não transforma a educação naquilo que ela precisa ser que é um espaço de produção e não um espaço de consumo de informação e obviamente não vou me alongar porque hoje de manhã a turma já fez isso certo o que nós estamos vendo nesta perspectiva de facilitar os processos é uma dominação total uma penetração total do Google e o Google for Education é dentro das diversas instituições são secretarias de estados fazendo acordos para vocês terem uma ideia e o dramático da situação é ver na Bahia o governo de Rui Costa do PT cujo secretário é nada mais nada menos do que Walter Pinheiro um ícono do fórum do software livre quando na Câmara dos Deputados e depois como senador trabalhava na perspectiva de software livre assinarem acordo de cooperação com Google sendo que o governador orientado vai para a imprensa inclusive nos mecanismos oficiais dizendo que é o maior acordo que a Google fez com o sistema público no mundo coisa maravilhosa né o maior acordo que a Google fez com o sistema público no mundo e é isso que estamos vivendo lá sobre o comando deste secretário e isso está acontecendo em tudo que é lugar hoje de manhã no nosso debate ali no espaço foi bem colocado por essa turma toda que está aí na fotografia e agora um último bloco como enfrentar isso aí mas para além da reação eu não sei se vocês têm a mesma sensação de que eu tenho mas nesses últimos anos nós estamos não nós não estamos não estamos tendo tempo de propor coisas porque nós estamos sendo tão atacados por todos os lados que a única forma de resistência que a gente tem tido é reagir a esses ataques então eu vou apontar aqui algumas questões muito rápidas certo de como nós podemos de como nós podemos de quais são algumas possibilidades a primeira é a apropriação das redes sociais quer dizer essa história de achar que rede social é sinônimo de facebook e facebook é sinônimo de internet precisa ser afastada principalmente afastada da educação então acho que compreender essa dimensão da apropriação das redes é fundamental uma outra frente fundamental e que faço uma autocrítica porque de certa forma eu acho que ao longo desses anos a gente foi deixando um pouco de lado com o velho discurso de dizer não, não adianta conectar as escolas se o professor não está preparado eu mesmo fiz esse discurso provavelmente num dos primeiros fiz e hoje eu abomino esse discurso não precisa estar preparado para nada conecte porque o que aconteceu é que nesse tempo todo ficou preparando 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 mas não conectou as escolas então não adianta estar preparado mesmo porque só estará preparado se ele estiver plenamente conectado e aí também não podemos nos satisfazer com conexões de baixa banda porque a gente tem que usar um conceito moderno de banda larga que banda larga é aquilo que a gente pode fazer com conforto a conexão tem que me dar conforto de eu fazer aquilo que eu quero então se eu vou colocar como se fez na política de um computador por aluno 400 notebooks numa escola conectado num roteador D-Link 645 é óbvio que você está brincando de que tem conectividade e que esses meninos e meninas vão usar esses computadores não há possibilidade então esse debate da infraestrutura precisa ser ampliado e mais do que tudo temos que trazer a meninada para o nosso lado ou seja na escola a meninada não está apenas reagindo está ocupando as escolas estão propondo novas possibilidades para a educação e a nós o que resta é apoiar essas iniciativas e mais do que tudo começar a construir uma perspectiva e hackear a educação hackear a educação no sentido de trazer dar a ela possibilidades de que a gente possa de fato superar o estado de coisas que nós temos observem essa essa mensagem eu não conheço esse livro mas eu recebi de uma mestranda Denise Andrade essa frase que eu acho ela sensacional porque ela ela dá exatamente a dimensão do problema é preciso questionar todos os pragmatismos na pedagogia mais do que em outras áreas é preciso evitar permanentemente aquilo que funciona e que nunca é uma validação suficiente pois a globalização funciona o comércio funciona a mídia funciona a divisão do trabalho funciona a demagogia funciona mas é isso mesmo que queremos transmitir e reproduzir essa naturalização de que as coisas estão funcionando é o que tem nos atravancado e mais do que tudo com esses sistemas de avaliação métricas em grande escala você termina transformando todos os processos educacionais em processos preparatórios para resposta aos grandes exames nacionais e aí você vai concluir que a educação no Ceará funciona e as pesquisas mostram que na verdade funciona o que preparou para os exames e aí então os dados internacionais permitam comparação mas não funciona coisa nenhuma então o que a gente precisa é tomar de assalto a internet tomar de assalto essas tecnologias se apropriar dessas tecnologias dando novos sentidos para as redes colaborativas e obviamente esse sentido esses novos sentidos significa se apropriar da cultura livre e da inovação se apropriar no fundo de tudo se apropriar de tudo ou seja começarmos a trazer para dentro das escolas gambiarras bugigangas traquitanas e mil outras artes para fazer com que as escolas de fato e os professores possam de forma mais efetiva a começarem a produzir conhecimento repito vocês vão ver que é uma constante no livro em nossas pesquisas e isso aí recentemente eu recebi esse um texto muito bacana do Tiago Novaes falando sobre tecnomagia e ele traz a experiência das rádios livres para mostrar o conceito que ele tem de tecnomagia e ele termina dizendo isso é um campo de desvio que se constrói intuitivo e coletivamente a partir do manuseio cotidiano e refletido de objetos técnicos esse que é o fundamental agora que passam de um destino pré-definido pela indústria ou cultura hegemônica a efetiva função de ruptura histórica e social ou seja aquilo que a gente chama mesmo de apropriação da tecnologia pegar a tecnologia na mão certo desmontar esses devices esses aparelhos remontar trabalhar com as coisas que estão sendo aí esses lixos tecnológicos que depois ainda traz um problema secundário e que nem é secundário questão ambiental e isso a gente tem insistido cotidianamente na mídia e nas nossas pesquisas quer dizer hoje essa meninada aí é só uma 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 provocação pública já não quer mais mexer em barro já não quer mais mexer em nada que não seja trocar pelo novo a quantidade de de carregador de celular que cada um deve ter em casa é uma coisa absurda precisamos dar solução para essas coisas não temos mais nada praticamente não realiz não reutilizamos nada ou seja tudo no primeiro problema é trocado não é dado uma segunda solução não é dado um segundo uso ou seja é uma política de estímulo ao consumo e obviamente nessa perspectiva da naturalização essa esse consumo é consumo de produtos mas é também consumo de informações e com isso a gente termina não tendo possibilidade de fazer uma leitura desconfiada de tudo o que é posto e é óbvio que todas essas questões nos possibilitam são que todos esses desenvolvimentos tecnológicos nos dá muitas novas possibilidades de autoria a partir da apropriação dessas tecnologias então a jogada é mesmo o fortalecimento dessa lógica do remix total ou seja trabalharmos amplamente com tudo que está disponível porque se produz muito conteúdo se produz muita tecnologia se produz muito equipamento e esses equipamentos são substituídos esses conhecimentos são substituídos sem podermos de fato reaproveitarmos e com isso recriarmos todo esse universo de culturas e de conhecimento e aqui eu trago um conjunto de slides apenas para mostrar possibilidades na cultura isso aí é um fórum de cultura livre aqui no Fisley a quantidade de possibilidades hoje mais mirradinho mas no passado era repleto de traquitanas espalhadas por aí a galera aí do CTA a galera do como é o nome dele dos maristas que fazia que não está mais nos maristas me deu um branco aqui que faz sisteminhas de medição meteorológica nas escolas com arduino as questões das próteses biônicas de mão de baixo custo isso feito no núcleo de tecnologia de uma universidade em Goiás então você veja que isso é possível não é os grandes centros eixo Rio São Paulo que está fazendo isso mas essas possibilidades não são só tecnológicas não estamos falando aí também de possibilidades articulando outros saberes e outras comunidades aí isso no meio é um maravilhoso abridor de garrafa um tosco pedaço de pau e um parafuso vira um abridor de garrafa nas praias da Bahia ali em cima é um pequeno trio elétrico para vender música no Tecnobrega no Pará percebe? esse aí é o Pei Muray que é um cara genial na Bahia que faz instrumentos e trabalha com o Slom não é o Paulo nos Estados Unidos produzindo música instrumento musical a partir de pneu aqui um micro trio elétrico no Carnaval da Bahia construído pela moçada lá com equipamentos e restos de carrinho de brinquedo dos filhos provavelmente as experiências com o Raspberry Pi e outras alternativas sem tecnologia hortas comunitárias trabalhos coletivos e obviamente trazemos aqui a nossa grande homenagem ao grande Paul Singer que nos deixou e que eu tenho uma alegria fico todo arrepiado quando entrava nessas salas aqui do Fisley e vi a moçada do Softelide fazendo e o velhinho ali sentado na mesa para falar e ele falava sempre por último e com a sabedoria e a importância dele terminava a conferência deles ainda assim eu gosto de vir para o software livre para o fórum do software livre porque aqui eu aprendo muito com essa meninada genial ficou durante os oito anos do governo Lula e os anos do governo Dilma quietinho lá na Secretaria de Economia Solidária fazendo um trabalho magnífico trabalho esse que está aí visível porque essa dimensão da produção colaborativa articulada em rede está no Brasil todo espalhada porque um monte de gente está fazendo coisa inventando coisa fazendo essas inversionistas nós temos um projeto chamado colecção escola mundo certo e com isso eu chego perto do final onde a gente quer na verdade partir do chão da escola propondo um outro sistema que oriente as práticas e políticas públicas a ideia de trabalhar com essas tecnologias com direitos humanos são três escolas envolvidas onde a gente está experimentando coletivamente e junto com um conjunto de professores aqui da URGS a turma do CTA da Federal Santa Catarina da UFBA da Federal do Espírito Santo da Espanha e da Itália o que a gente quer é que alunos e professores sejam fazedores do seu próprio tempo e óbvio que isso significa articular essas coisas todas quer dizer é uma rede colaborativa é acesso é professor fortalecido é remixagem é artesania resgatar essa dimensão artesã do trabalho educacional e não essa lógica industrial dos agora agora vocês já devem estar ouvindo por demais essa história dos sistemas que são esses grandes grupos editoriais e educacionais que criam os sistemas que distribuem pelo Brasil inteiro e o professor só faz reutilizar replicar esse material portanto o que nós estamos falando no nosso grupo de pesquisa e as nossas produções teóricas apontam exatamente para a ideia e a necessidade de fortalecermos o ativismo a mobilização a participação social e com isso a gente imagina que seja possível promover radical transformação na educação no país e essa radical transformação na educação só vai acontecer se nós não pensarmos nesta lógica centralizada de uma educação única padrão que vai ser seguida por todo mundo mas pensarmos exatamente nessa ideia de educações ou seja nessa perspectiva plural plena da educação em que a gente possa efetivamente fortalecer professores e professoras alunos e alunas e a comunidade para fazer a escola um rico espaço de produção de culturas e de conhecimentos e não um mero um espaço de mera reprodução das informações produzidas de forma centralizada muito obrigado e agora temos tempo para conversar 20 minutinhos boa tarde professor eu gostaria de fazer uma questão o que que você acha nas escolas qual o maior problema eu também acredito eu estava palestrando agora pela manhã sobre inclusão digital nas escolas e eu fiz e eu fiz uma pesquisa em minha cidade e eu percebi que o problema não é somente a questão de acesso mas também o professor tem medo que a tecnologia tome o lugar dele na educação você acha que isso está mudando que existe esse receio ainda como que está isso no seu olhar Marcel Marcel alguém quer continuar aqui ou abrir por outro eu acho que está mudando eu acho que está mudando mas como eu falei lentamente eu acho que a gente precisava ter uma aceleração nessa mudança e por que que essa mudança é lenta no meu ponto de vista bom por um lado óbvio que isso aí é chover no molhado falar a desvalorização da carreira do professor quer dizer é óbvio que se você observar o que vem acontecendo nos países que são tidos como referências nas grandes testes internacionais PIS etc e tal em que a educação vai bem que basicamente a grande referência é Finlândia esses dias saiu aí na no estado de São Paulo matéria sobre a Estônia também o que que o que que acontece qual é o foco das grandes reformas educacionais que foram feitas nesses países primeiro ponto não necessariamente como nessa ordem mas um dos pontos é valorização do professor valorização do professor e valorização do ponto de vista financeiro salário mas valorização do ponto de vista da carreira mesmo quer dizer uma carreira atrativa que atrai as pessoas para ser professora para ser professor a segunda um segundo elemento muito importante e essa matéria do Estadão sobre a Estônia é isso é bem curioso porque eles dizem o seguinte a matéria foi um tiro que saiu pela culatra porque eles queriam na verdade defender a base nacional como um curricular aí eles dizem assim a Estônia tem base nacional como um curricular mas o que mais chama atenção escreve a jornalista na matéria é que cada escola faz o que quer claro então tem uma referência nacional mas o professor com autonomia ele faz o que quer e ela ainda vai o professor escolhe os móveis da sala de aula em que ele trabalha na mesma escola em que o outro escolheu outros móveis quem é da educação sabe que isso é uma ilusão na universidade a gente não escolhe onde teria mais autonomia não escolhe móvel não escolhe nada você recebe tudo comprado em massa distribuído então distribui móvel distribui computador distribui conteúdo aí o professor não tem autonomia não tem o que fazer então esse me parece que é um problema sério uma outra dimensão importante é a ausência de políticas públicas de longo prazo eu costumo dizer que eu conheço sem ter feito pesquisa extensiva dois grandes duas grandes políticas de estado que nós temos no país uma delas é o SUS que foi uma política construída na constituição de 88 e observe que de 88 para cá a quantidade de ministros de saúde que a gente já teve você nunca viu um ministro de saúde assumir no outro dia apresentando os planos para o ministério da saúde as coisas que ele vai fazer ele vai tocar aquela política que é construída de baixo para cima com os comitês de saúde tudo claro o problema da saúde é de tal monta que o resultado é pouco visível mas quem viveu pré-SUS sabe o que era a saúde que era muito pior do que nós temos hoje e que vai piorar do jeito que estão fazendo aí a partir do golpe então agora olha para o ministério da educação cada ministro que entra no outro dia ele diz vamos fazer uma política de tablet vamos fazer uma política de base nacional ou seja todo ministro da educação que entra anuncia uma pirotecnia nova porque não tem política de estado apesar de termos um plano nacional de educação que ninguém nem dá bola ele é aprovado ele é um plano aprovado pelo congresso construído a partir de conferências ninguém dá bola dá para dizer que cada ministro faz o que quer dá para dizer que cada ministro faz o que quer e que no fundo não acontece nada porque ele faz lá o que quer e quem que quer nada acontece certo então uma outra política que me parece que foi uma política de estado bem sucedido é a implantação da internet no Brasil aos trancos e barrancos ela veio foi vindo trabalhou com as universidades de forma respeitosa coisa que normalmente o MEC não faz a gente brigava muito com o Tadal mas foi lá a coisa foi construindo então eu penso que essas são questões desafiadoras e o que é pior de tudo isso nada se transforma num clique na educação né você vê então que mesmo a gente considerando no caso da saúde o SUS como de fato uma política do estado o quanto ainda precisa avançar na saúde nesse país né imagina na educação e os números na educação são sempre grandiosos Nelson que prazer em ouvir você só questão de duas preocupações a primeira com o desmonte do país também o desmonte das políticas públicas e isso parece que tende a se refletir de forma muito pesada e desastrosa na educação por exemplo a gente já ouve os caras hoje falando de privatização do ensino médio meu amigo quer dizer então que perspectiva a gente tem a gente sabe que parece que no Brasil e em qualquer lugar do mundo mudanças significativas não vão acontecer de cima pra baixo mas da base pra cima né então que perspectivas o que a gente pode fazer efetivamente pra gente poder pelo menos desenvolver esperança né esperança é um negócio que não nos deixa esperando mas nos move em direção a mudança e a busca da concretização de utopias e a segunda preocupação é outro dia eu tava concorrendo a uma vaga de professor substituto numa universidade lá no meu estado e eu fiz um levantamento muito rápido né da questão do ensino da computação nas escolas e aí eu percebia que alguns países aí centrais da Europa lá pela Austrália até mesmo lá nos Estados Unidos pelo menos estatisticamente aparecem como investindo pesadamente no ensino do pensamento computacional do raciocínio computacional nas escolas de base então as crianças em algumas dessas nações aí estão aprendendo computação desde criança né e aí quer dizer no Brasil a gente quer dizer não sem dúvida mas de forma relacionada né de forma contextualizada e significativa tudo se relaciona enfim quer dizer no Brasil a gente discute isso daí há 15 anos há 20 anos desde valente e parece que a gente não consegue sair do canto né como é que a gente vai resolver isso né só de físico a gente tem o que quantos físico né então eu acho que enquanto GT Educação e aí a responsabilidade de quem participa e você é um é uma das pessoas que estão lá com a gente a gente tem que também de baixo para cima começar a criar condições de que na era do código quem não programa aí eu estou falando do ponto de vista pedagógico poderá ser programado ou já está sendo programado como dizia Alexandre Oliva ontem na palestra dele que vai falar agora as três horas aqui é porque começar de trás para frente brevemente a minha única preocupação eu concordo plenamente com a sua intervenção tanto na primeira como na segunda eu só faria uma observação na segunda na questão da programação do ensino de programação da gente cuidar para quando propor essas coisas não transformar o ensino de programação nos currículos em mais uma das caixinhas porque isso aí não vai resolver o problema então nós já fizemos isso com educação ambiental é os meninos que foram educados quando a educação ambiental começou a ser dada na escola são os adultos de hoje que estamos tendo o pior desmatamento o pior ataque é a natureza que estamos tendo no país então entrar com a computação na escola como mais uma caixinha para mim é catastrófico então a gente tem que trabalhar que a computação entre a linguagem de programação como mais uma possibilidade de escrita do contemporâneo e aí da escrita da biologia da química do ambiente do português da matemática só para expandir um pouco mais o seu comentário transformar o ensino da programação em mais uma caixinha não resolve o problema nem em cursos de ciência da computação porque aparecem os alunos que não ouviram o galo cantar em algum lugar acham que vão se tornar magos dos videogames não tem talento ou pendor para programação passam o curso nas costas dos colegas para entregar trabalho que eles não sabem explicar como funcionam saem com diploma que eles não sabem o que fazer com ele e tem os autodidatas que são exímios programadores e nunca passaram por um curso de uma tal caixinha só para reforçar seu comentário perfeito e já será incorporado a partir de agora também porque exatamente é esse que é o problema e do questão da esperança eu acho que é fazer o que nós estamos fazendo aqui quer dizer está fazendo do 18 com toda dificuldade o FIIs vamos continuar fazendo vamos batalhar para que as campanhas né Marcelão tenham mais mais visibilidade nos candidatos que a gente acredita Marcelão é uma Marcelo Branca é uma referência nesse trabalho de campanha de uso de redes na campanha porque o que acontece é se a gente ficar na mão da mídia da grande mídia a gente já sabe o que vai acontecer eu estou preparando uma aula que eu dou quinta-feira que vem naquela disciplina o golpe e o ataque à democracia no Brasil sobre a comunicação quer dizer no dia que a Boeing comprou a Embraer o Globo dá uma manchete desse jeito é Embraer não como é Embraer eu tenho aí a Embraer será modernizada e avança a partir da aproximação com a Boeing quer dizer essa é a mídia de massa que fala da venda do pré-sal da venda da Boeing da eleição que vem aí dos candidatos da rede da proteção dos dados pessoais quer dizer é enfrentar tudo isso a partir desse trabalho de formiguinha e do trabalho coletivo terminado o tempo obrigado e Alexandre Oliva daqui a pouquinho obrigado obrigado